TV Câmara Campinas Daremos início aos trabalhos da Comissão Especial de Honraria, a sexta reunião ordinária da Comissão Especial de Honraria a ser realizada no dia 30 de agosto de 2023, quarta-feira 17 horas na sala Silvia Pascoal da Câmara Municipal de Campinas Aproveitando, já dá as boas-vindas à vereadora Guida Caliço, obrigado pela presença ao vereador Major Jaime, também obrigado pela presença já justificando a ausência do presidente, o Edson Ribeiro, por motivos de agenda Se vocês se importam, a gente ir direto para a pauta ou vocês querem fazer alguma consideração inicial, Guida? Já para a pauta Então, vereador, vamos lá Então, vamos ao item 1 da pauta Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Haddad Favorável ao PDL 135-2023, processo número 238-880 de autoria do senhor Jair da Farmácia que consegue medalha de exemplo digno general Nelson Santini Jr. a Maria da Glória Barbosa Como vota a vereadora Guida Caliço? Eu acompanho o relator, presidente Como vota a Major Jaime? Favorável, presidente Com três votos favoráveis, a matéria está aprovada Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Haddad favorável ao PDL 130-2023, processo número 238-875 de autoria do senhor Marcelo Silva que concede medalha de exemplo digno general Nelson Santini Jr. a Eglis Roberto Chiacirini Chiacirini Como vota a vereadora Guida Caliço? Acompanho o relator Como vota a Major Jaime? Também, presidente Acompanho o relator Com três votos favoráveis, a matéria está aprovada Item 4 Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Haddad Favorável ao PDL 129-2023, processo número 238-870 de autoria do senhor Major Jaime que concede medalha de exemplo digno general Nelson Santini Jr. a Fernando Sasaki Fagionato Como vota a vereadora Guida Caliço? Acompanho o relator Eu também voto favorável, acompanho o relator Com três votos favoráveis, a matéria está aprovada Item 5 Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Haddad Favorável Major Jaime Também acompanha Também acompanha o relator Tranquilo O presidente foi o relator Eu pensei que fosse o Major Jaime o relator Major Jaime, como vota a vossa excelência? Também favorável Então com três votos favoráveis, a matéria está aprovada Item 4 Discussão e votação do parecer Cinco Cinco, perdão Item 5 Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Haddad Favorável ao PDL 145-2023, processo número 238-970, 3.0 de autoria do senhor Eduardo Magog, que concede diploma de mérito doutor Zeferino Vaz, Amar Henrique Benson. Como vota a vereadora Guida Calixto? Eu acompanho o relator. Vereador Major Jaime? Também acompanho o relator. Com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paula Haddad, favorável ao PDL 144 barra 2023, processo número 238-929 de autoria do senhor Eduardo Magog, que concede diploma de mérito doutor Zeferino Vaz a Fábio Paps. Como vota a vereadora Guida Calixto? Acompanho o relator, presidente. Vereador Major Jaime? Favorável acompanhando o relator. Com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 7, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paula Haddad, favorável ao PDL 186 barra 2023, processo número 239-050 de autoria do senhor Major Jaime, que concede diploma de mérito jurídico, eu vi ministro Silva Filho, a Sandro José da Costa. Como vota a vereadora Guida Calixto? Acompanho o relator. Vereador Major Jaime? Também favorável acompanhando o relator. Com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paula Haddad, favorável ao PDL 172 barra 2023, processo número 239-018 de autoria da senhora Guida Calixto, que concede título de Cidadão Campineiro, a Pedro Nonato Marques. Como vota a vereadora Major Jaime? Favorável ao parecer. Vereadora Guida Calixto? Acompanho o relator. Com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Eu vou pedir, não vou ler mais esse aqui. Discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 82-2023, processo número 238-547 de autoria do senhor Luiz Cirilo, que concede diploma de mérito odontológico. Doutor José Roberto Maganés Teixeira, Andréia Wolf Costa Jordão. Como vota a vereadora Major Jaime? Favorável ao parecer. O meu voto também é favorável ao parecer da vereadora, então com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Eu peço a gentileza que a vereadora Guida Calixto faça a leitura a partir do item 10 até o item 18, 19, enfim. Pois não. Obrigado, vereador. Vereador, vamos lá, então. Item 10, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 111-2023, processo 238-769, de autoria da senhora Paola Miguel, que concede diploma de mérito Herbert de Souza, Betinho, a Vera e Etna Marilda dos Santos. Com o parecer favorável dessa relatora, vereadora Guida, eu pergunto como que vota o vereador Paulo Haddad. Eu acompanho a relatora, também voto favorável. Como que vota o vereador Major Jaime? Favorável. Então, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 11, discussão e votação do parecer... Eu fico incomodada com esse microfone aqui. Item 11, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 112-2023, processo 238-770, de autoria da senhora Paola Miguel, que concede diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Jaqueline Damásio Armando. Eu fui a relatora, votei favorável. Como é que vota o vereador Paulo Haddad? Eu acompanho a relatora, voto favorável. Como é que vota o vereador Major Jaime? Também favorável. Então, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 12, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 132-2023, processo 238-877, de autoria do senhor Felipe Marquesi, que concede medalha, exemplo digno, general Nelson Santini Jr. a Ronaldo Lara Faria. Eu fui a relatora, fiz o parecer favorável, gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad? Voto favorável, vereadora. Vereador Major Jaime? Também favorável. Então, com três votos, a matéria está aprovada. item 13, discussão e votação, do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 133-2023, processo 238-878, de autoria do senhor Nelson Osri, que concede medalha, exemplo digno, general Nelson Santini Jr., a Wellington Pereira Batston. Teve parecer, o relatório foi favorável, no parecer que essa vereadora fez. Gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad? Voto favorável, vereadora. Vereador Major Jaime? Também favorável. Obrigada. Com três votos, a matéria está aprovada. Item 14, discussão e votação, do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 192-2022, processo 237-474, de autoria do senhor Gustavo Peta, que concede diploma de mérito jurídico Eu Vino Silva Filho, a Ana Paula da Silva BG Venga. Teve parecer favorável por essa vereadora? Gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad? Meu voto é favorável. Como é que vota o vereador Paulo? Major Jaime, desculpa. Também favorável. Obrigada. Com três votos, a matéria está aprovada. Discussão e votação, do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 143-2023, processo 238-928, de autoria do senhor Eduardo Magoga, que concede diploma a Noel Rosa a Tiago de Souza. Eu fui a relatora também nesse processo, fiz o parecer favorável. Gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad? Voto favorável, vereadora. Obrigada. Como é que vota o vereador Major Jaime? Também favorável. Então, com três votos, o item 15 está aprovado. Item 16, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 181-2023, processo 239-038, de autoria do senhor Marrom Cunha, que concede diploma a Noel Rosa a Daniel Machado de Camargo. Eu fui a relatora também nesse processo, fiz o parecer favorável, eu gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad? Meu voto é favorável, vereadora. Obrigada. Vereador Major Jaime? Também favorável. Então, com três votos favoráveis, o projeto também está aprovado. Item 17, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 171-2023, processo 239-017, de autoria do senhor Marcelo da Farmácia, que concede diploma a Noel Rosa a Josimar Ferreira da Silva, o Prince. Teve parecer favorável por essa vereadora? Gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad? Meu voto é favorável, vereadora. Obrigada. Como é que vota o vereador Major Jaime? Também favorável. Então, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. O último item que eu vou relatar é o item aqui 18, de discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 170-2023, processo 239-016, de autoria do senhor Marcelo da Farmácia, que concede diploma a Noel Rosa a Luiz Fernando Florentino. Eu fiz o parecer favorável, gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad? Meu voto é favorável, Obrigada, vereador. Como é que vota o vereador Major Jaime? Também favorável. Então, com três votos, o item 18 também está aprovado, porque foram três votos favoráveis. Obrigado. Vereador Major? Obrigado, vereador. Eu vou continuar aqui. O Major Relatores, que mais 18 processos, 18 projetos, e aí a gente passa para ele, e assim, se V. Exª puder colaborar também, eventualmente, Fique à vontade, presidente. A gente passa alguns aí para... O vereador está na presidência. Então, está bom. Obrigado, vereadora. Bastante. Item 19 da nossa pauta, o 19º, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 168, barra 2023, processo número 239014, de autoria do senhor Arnaldo Salvetti, que concede diploma noel rosa a Carlos Alberto Fernandes Júnior, Júnior, o Budeirá. Eu pergunto como vota o vereador Arnaldo, não Arnaldo, olha, o vereador Major Jaime. Favorável, presidente. Meu voto também é favorável, acompanhando o voto da relatora Guida Calixto. Então, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item número 20 ou 20º, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calixto, favorável ao PDL 167, barra 2023, processo número 239007, de autoria do senhor Eduardo Magoga, que concede diploma noel rosa a Wagner José Ferretti, o Tuxa. Pergunto como vota o vereador Major Jaime. Favorável, presidente. Eu também voto favorável, então, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Major Jaime, favorável ao PDL 123, barra 2023, processo número 238839, de autoria do senhor Arnaldo Salvetti, que concede diploma de mérito médico do doutor Roberto Maia Rocha Brito ao doutor Pedro Fábio de Melo Pinesi. Pergunto como vota o vereador, não, Major Jaime foi o relator. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Desculpa, presidente. Acompanho o relator. Eu também voto acompanhando o relator, então, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. a matéria está aprovada. 22º, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Major Jaime, favorável ao PDL 124, barra 2023, processo número 238840, de autoria do senhor Arnaldo Salvetti, que concede diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, a Guilherme Serafim de Oliveira, Guilherme Cadima. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Acompanho o relator, presidente. Meu voto também é favorável, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Major Jaime, favorável ao PDL 136, barra 2023, processo número 238881, de autoria do senhor Marrom Cunha, que concede medalha e exemplo digno do general Nelson Santini Jr. a José Ronaldo Murbach. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Eu acompanho o relator, presidente. Meu voto também é favorável, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Major Jaime, favorável ao PDL 137, barra 2023, processo número 238897, de autoria da senhora Paola Miguel, que concede diploma de mérito literário José Paranhos de Siqueira à Isadora Silva Pimenta. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Acompanho o relator. Eu também voto favorável, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Major Jaime, favorável ao PDL 142, barra 2023, processo número 238923, de autoria da senhora Débora Palermo, que consegue medalha exemplo digno, general Nelson Santini Jr., a Rodrigo Abrão Cassini. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Acompanho o relator. Meu voto também é favorável, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Major Jaime, favorável ao PDL 140, barra 2023, processo número 238921, de autoria do senhor Otto Alejandro, que consegue medalha exemplo digno, general Nelson Santini Jr., a Gilmar José Colucci. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Acompanho o relator. Também voto favorável, com três votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao PDL 169, barra 2023, processo número 239015, de autoria do senhor Arnaldo Salvetti, que concede diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, a Flávio Eduardo Ferreira. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Acompanho o relator, presidente. Como vota a vereadora Major Jaime. Favorável, presidente. Meu voto também é favorável. Então, com quatro votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao PDL 161, barra 2023, processo número 238999, de autoria do senhor Jair da Farmácia, que consegue diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, a Giovanni Medalone. Pergunto como vota a vereadora Guida Calixto. Acompanho o relator. Major Jaime, como vota? Também favorável. Meu voto também é favorável, com quatro votos favoráveis, a matéria está aprovada. Major Jaime não estava contente com a pauta de hoje, trouxe mais 18 processos. Vamos lá, né, Major? Vamos trabalhar. A pauta cheia, a gente vai conseguir votar tudo hoje. Então vamos lá, presidente. Discussão e votação do parecer sugerido pelo Major Jaime, favorável ao PDL 166, processo 239006, de autoria do vereador Marcelo Silva, e concede medalha e exemplo digno de general Santini a Alexandre Rabelo Gonçalves Costa. Não, pode você mesmo, encaminhar, voto. Pode encaminhar. Como vota a vereadora Guida Calista? Eu acompanho o relator, presidente. Meu voto também é favorável, Major. Três votos, matéria aprovada. Próximo, discussão e votação do parecer sugerido pelo Major Jaime no PDL 175, processo 239021, autoria vereador Edivaldo Cabelo, que concede medalha e exemplo digno de general Santini a Leandro de Rezende Carvalho. Como vota o nosso presidente? Eu acompanho o relator. E vereadora Guida Calista? Acompanho o relator. Três votos, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer exarado de minha autoria pelo processo, pelo PDL 176, processo 239022, autoria da mesa da Câmara, concede medalha e exemplo digno de general Santini a Leandro Fernandes de Magalhães. Gostaria de saber como vota o presidente. Meu voto é favorável, Major. A vereadora Guida Calista? Acompanho o relator. Três votos de aprovação, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido exarado por mim no PDL 177, processo 239023, da autoria da mesa da Câmara, que concede medalha e exemplo digno a Flávio Henrique Matos Moreira. Gostaria de saber como o presidente vota. Meu voto é favorável, Major. A vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer exarado por Major Jaime, PDL 178, processo 239035, de autoria do vereador Igor Diego, que concede medalha e exemplo digno a Valdecir Aparecido de Souza. Gostaria de saber como vota o nosso presidente. Meu voto é favorável, Major. A vereadora Guida Calisto. Favorável. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação de parecer exarado por mim no PDL 179, processo 239036, de autoria do vereador Igor Diego, que concede medalha e exemplo digno a Marcos Henrique Valentim e Valentim Ramos. Gostaria de saber como voto o presidente. Meu voto é favorável. Vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer exarado por mim no PDL 182, processo 239039, de autoria do vereador Otto Alejandro, que concede medalha e exemplo digno a Heraldo Araújo Ramos. Gostaria de saber como voto o presidente. Meu voto é favorável, Major. Vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação de parecer exarado por mim no PDL 188, processo 239168, de autoria do vereador Jorge Schneider, que concede medalha e exemplo digno a Beatriz Li Yamamoto Aguilera. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. E o nosso presidente. Meu voto é favorável. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer favorável ao PDL, zarado por mim, do PDL 192, processo 239208, de autoria do vereador Eduardo Magog, que concede medalha e exemplo digno a Carlos Alberto de Souza dos Santos. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. O nosso presidente, o vereador Paulo Haddad. Meu voto é favorável, major. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação de parecer favorável, sugerido por mim, do PDL 193, barra 23, processo 239209, de autoria, de autoria do vereador Eduardo Magog, concede medalha e exemplo digno a Claudinei Salgado. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. E o nosso presidente. Meu voto é favorável, major. Três votos favoráveis, matéria aprovada. votação e discussão de parecer favorável de minha autoria no PDL 195, processo 239205, de autoria do vereador Nelson Orsey, concede medalha e exemplo digno a André Luiz Pacheco Pereira. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. E o nosso presidente. Meu voto é favorável. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer favorável de minha autoria no PDL 163, barra 23, processo 239001, de autoria da vereadora Débora Palermo, que concede medalha e exemplo digno a Mário Sérgio Totini Jr. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. O nosso presidente, Paulo Haddad. Meu voto também é favorável. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido, favorável, sugerido por mim no PDL 162, barra 23, processo 239000, de autoria de autoria do vereador Edivaldo Cabelo, que concede medalha e exemplo digno a Luiz Fernando Maruque. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. O nosso presidente, vereador Paulo Haddad. Meu voto é favorável. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer favorável de minha autoria no PDL 158, barra 23, no processo 238996, de autoria do vereador Marrom Cunha, que concede medalha e exemplo digno a Samuel Ferreira Porfírio. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Eu acompanho o relator. E o nosso presidente, Paulo Haddad. Meu voto é favorável, major. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer favorável usarado por mim no PDL 157, barra 23, processo 238995, de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, que concede medalha e exemplo digno a Batuel Silva de Souza. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calisto. Acompanho o relator. Gostaria de saber como vota o nosso presidente. Meu voto é favorável, major. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer favorável elaborado pelo nosso gabinete no processo, no projeto de decreto legislativo 156, barra 23, no processo 238994, de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, que concede medalha e exemplo digno a Nelson Oseias Leal. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida. Acompanho o relator. E o nosso presidente, Paulo Haddad. meu voto é favorável. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido por mim, favorável, no PDL 154, 154, processo 239970, de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede medalha e exemplo digno a José Antônio Carlos de Souza. Como vota a vereadora Guida Calixto? Acompanho o relator. E o nosso presidente, Paulo Haddad. Meu voto é favorável. Três votos favoráveis, matéria aprovada. Temos aqui para discussão e votação do parecer favorável de minha autoria no PDL 153, barra 23, do processo 238, 938, de autoria do vereador Jorge Schneider, concede medalha e exemplo digno a Omar Fernando dos Santos. Gostaria de saber como vota a vereadora Guida Calixto? Acompanho o relator. E o nosso presidente, vereador Paulo Haddad? Meu voto é favorável, major. Presidente, repasso ao senhor, acho que todos foram votados já? Sim, major. Mais 18 itens. Muito bem. Eu vou abrir a palavra agora para a vereadora Guida Calixto, na sequência para o major Jaime e depois eu encerro a nossa reunião. Está bom? Pode ser assim? Vereadora? Obrigada, presidente. Não, só quero aqui agradecer a oportunidade de a gente estar aqui relatando, aprovando, debatendo esses projetos e que eu acho que a gente ainda tem chegado cotidianamente vários outros projetos. Acho que em breve teremos que agendar outra reunião como essa, inclusive. Bom, é isso. Agradecer que a gente possa ter... Agora a gente está antecedendo o período da sessão. daqui a pouco nós vamos ter sessões que vamos também debater e discutir outros projetos. Então, agradecer e é isso. Obrigado. Vereador, o major Jaime. Presidente, agradeço. Agradeço ao nosso presidente que antecipou aqui até os trabalhos, trouxe agilidade. Agradeço também à vereadora Guida que também chegou para essa comissão, também para agilizar o nosso trabalho. Bastante coisa sendo voltada hoje. e eu também estou achando ao vereador Guida que a gente vai ter que fazer mais de uma por mês, aparentemente. Mas, que seja, a gente vai estar presente aqui. Presidente, agradeço e uma boa sessão posteriormente. Obrigado. Eu tenho que admitir que fica fácil trabalhar com vocês aqui. Vereadora Guida, vereador major Jaime, deu aí celeridade nos nossos trabalhos. Foram 56 projetos aprovados. Eu acho que nós sempre temos que reforçar, para quem nos acompanha, que a gente tem muito critério na aprovação desses projetos. Apesar da celeridade, esses projetos já tramitaram na casa. O parecer foi dado por alguns vereadores que fazem parte dessa comissão. Mas, enfim, eu só tenho a agradecer, primeiro, pela oportunidade que me deram de eu presidir essa reunião. E, segundo, pela presença de vocês e pela colaboração que foi importante. Agradecer aos nossos funcionários aqui da casa que nos deram todo esse suporte técnico para que essa reunião se pudesse realizar e ter aí todo esse desempenho que nós tivemos aqui. Enfim, agradecer de coração. E, dessa forma, eu encerro a sexta reunião da Comissão Especial de Honraria. Muito obrigado a todos. TV Câmara Campinas